Tudo aquilo dentro da editora, eu posso dizer que eu aprendi com o Jorginho, de como funciona a editora, como funciona toda a metodologia, até de logística mesmo, porque ele que criou esse método que a gente usa até hoje, é dele, a gente só pegou e adaptou para o sistema novo, mas é tudo do jeito que ele fazia. Ele foi o mentor desses 18 anos aqui dentro, graças a ele que eu sei boa parte das coisas. Por origem do destino, o meu cachorro foi acopelado aqui na rua, e o Jorginho, que eu até então não conhecia, ele se mobilizou, desceu aqui do escritório e foi lá ver esse cachorro acopelado, que na verdade era o meu. E nisso o Jorginho pegou, se prontificou, pegou o cachorro, botou no carro dele e ele levou para uma veterinária ali no Rio Comprito. E deixou o recado falando, avisa o dono do cachorro que eu estou com o cachorro dele, o rapaz aqui da editora, que até então não sabia que ele era o dono daqui e quem ele era o Jorginho. E no dia seguinte eu vim aqui para procurar saber. O Jorginho muito pronto, foi lá, arcou com todos os custos do cachorro, fiquei até preocupado que ele levou em uma clínica particular. e eu fiquei naquilo, caramba, deve ser muito caro, eu não tenho esse dinheiro. E ele, não, 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 eu quero a saúde do cachorro bem. Gatos, cachorro, periquito, pombo, bastantes animaizinhos aí. É porque a gente ficava tomando conta de tudo, é do livro e dos bichos. Mas era divertido, descontraído pra caramba, pessoal, gente boa pra caramba. Até agora, recentemente, uma pessoa ligou e falou pra mim, não, eu tenho um cadastro aí. Eu falei, não, senhor, não tenho cadastro. Aí ele falou, não, sim, tem sim, vocês ficam lá na rua Cotia, aonde tem os gatinhos, tem os cachorros. Eu falei, senhor, eu falei, bom, então ele sabe, senhor. Eu falei, senhor, então realmente você sabe, porque realmente era isso, né. A gente passava às vezes, os gatos pulavam em cima da gente, a gente ia pegar um livro na estante e quando tirava o plástico pra poder pegar aquele livro, tinha um gato dormindo aí, a gente metia a mão, tomava um susto.